Música Então vamos aos exercícios de fixação de números e grandezas proporcionais. Então questões relacionadas a razão, proporção, divisão proporcional, regras de três. Questão 1. Relativamente aos tempos de serviço de dois funcionários do Banco do Brasil, sabe-se que a sua soma é 5 anos e 10 meses e que estão entre si na razão 3 para 2. Nessas condições, a diferença positiva entre os tempos de serviço desses dois funcionários é de quantos anos e quantos meses. Então a soma dos tempos de serviço é 5 anos e 10 meses. 5 anos, 5 vezes 12, 60, mais 10 meses são 70 meses. E os tempos de serviço estão na razão 3 para 2. Então o tempo de serviço de um está para o tempo de serviço de outro, assim como 3 está para 2. Então essas são as informações anunciadas. Então a soma dos tempos de serviço, 70 meses, 5 anos e 10 meses. O tempo de um está para o tempo do outro, assim como 3 está para 2. Essa proporção, esse x está para y, assim como 3 está para 2, isso é uma proporção. Uma proporção significa que existe uma relação entre essas duas grandezas que tem que ser mantida. Se eu duplico uma, duplica outra. Se eu duplico uma, triplica outra. Então aqui, esse 3 vezes alguma coisa vai dar o valor do x. E esse 2 vezes a mesma coisa tem que dar o valor do y. Então o x é 2k e o y é 3k. Então somando os dois, é isso que a gente vai usar. A soma dos tempos de serviço dos dois tem que dar 70. Isso em meses. Então 2k mais 3k, 70. 5k é 70, 14 já é a resposta. 5k é 70, 70 dividido por 5, o k é 14. Agora a gente pode calcular os tempos de cada um deles. Então o x é 2k, então 2 vezes 14, 28 meses. O y, 3k, 3 vezes 14, 42. A diferença entre os tempos de serviço, 42 menos 28. 14 meses. Daí 14 meses é 1 ano inteiro e 2 meses. Então primeiro, do enunciado a gente tem a soma dos tempos dos dois. 5 anos e 10 meses, ou seja, 70 meses. O tempo de serviço de um está para o do outro na razão 3 para 2. Isso do enunciado. O que significa essa proporção entre os tempos de serviço? Então significa que o x é um número proporcional a 3, por isso 3k, e o y é um número proporcional a 2, por isso 2k. A gente tem a soma, a gente tem o total que são 70 meses. Então 2k mais 3k são 5k. 5k é 70 e achou o valor do k. Então a gente calculou quantos meses de trabalho tem um, quantos meses de trabalho tem o outro. E a questão pedia a diferença entre os tempos dos dois. Nessas condições, a diferença positiva entre os tempos de serviço dos dois funcionários. Então 1 ano e 2 meses. Só um detalhe, antes de calcular o tempo de cada um deles, como a questão pede a diferença, a questão pedia só a diferença entre os tempos de serviço. Tempo de serviço de um, 2k. Do outro, 3k. Qual é a diferença? 1k. 3k menos 2k, a diferença é 1k. E esse k a gente já calculou que são 14 meses. Então não precisava ter calculado o tempo de serviço de um, o tempo de serviço do outro, para depois diminuir. É importante observar isso, porque às vezes são muito trabalhosos os cálculos. Daí perde muito tempo multiplicando, calculando, o que seria mais simples responder direto àquilo que o enunciado pediu. Então a diferença entre os tempos de serviço, um 2k e o outro é 3k. A diferença é k, que nós já tínhamos calculado. 14 meses. A diferença é k, que nós já tínhamos calculado o tempo de serviço 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 de servi